Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua autoconfiança irá encontrar razão para crescer. A verdade vai vir tranquilamente sobre alguém que você conhece. Você está ficando mais forte fisicamente. É hora de fazer um esporte ou exercício. Não fique sentado. Humor Você não terá nenhum problema para expressar seu ponto de vista. Não exagere. Seja diplomático. Amor Sua esfera emocional parece mais suave e a ternura é o caminho certo a seguir. Você vai achar fácil comunicar seus sentimentos. Aqueles cujos corações estão em disputa não devem temer novos encontros. Dinheiro Sua visão de futuro lhe dará reconhecimento. Comece a fazer contatos. Trabalho Você vai se envolver com as pessoas certas. Em outras palavras, aquelas que podem agregar valor aos seus grandes projetos. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.